Olá amigos, estamos chegando então com o nosso boletim informativo da segurança pública em Beto Gonçalves e na nossa região. Olha, virada de terça-feira para quarta-feira, hoje dia 5 de agosto, foi complicado. Ontem à noite, um supermercado de grande porte situado no bairro São Roque foi assaltado por volta das 19h. Elementos adentraram dentro do supermercado, fizeram com que clientes deitassem no chão, levaram dinheiro, e pior de tudo é que acabaram ainda agredindo um jovem deficiente que tem a síndrome de Down que estava naquele local com uma coronhada. A polícia prendeu duas pessoas, dois suspeitos, um jovem de 18 anos e um de 21 anos, mas está na busca de outros elementos. Algumas informações chegam que seriam os mesmos que assaltaram o supermercado, que assaltaram uma lancheria, mas algumas informações ainda estão desviadas, não se tem esta confirmação. Mas a qualquer momento, poderemos ter novidades em relação a este caso também. Bem, hoje pela manhã, um acidente no município de Carlos Barbosa, né, onde uma senhora acabou saindo ferida desse acidente, envolvendo aí um caminhão a grale, placas de Bento Gonçalves, né, e também um veículo, placas de Garibaldi. O acidente foi por volta das nove horas, na esquina General Osório, com a avenida Presidente Vargas. Maria Tonieto, cinquenta e nove anos, que estava no gol, né, com placas de Garibaldi, e o motorista do caminhão, Márcio Benelli, trinta e dois anos, foram levados para o hospital. Agora à tarde, por volta das quinze horas, em Bento Gonçalves, no loteamento Zat, a informação que um homem foi baleado com um tiro na perna. Ele chegou num cadete, até o corpo de bombeiros, que encaminhou a vítima para o hospital. Rafael Camargo, esse é o nome do cidadão, estava por volta aí das cinco horas, cinco e trinta ainda, no hospital, fazendo exames e também no raio-x. A informação que nós temos é que ele passa bem. A Polícia Civil agora vai tentar esclarecer o que aconteceu realmente em relação a este homem. Se foi uma tentativa de homicídio ou se um outro assunto aí está pendente. A gente vai trazer essa informação sempre, claro, aqui no nosso informativo da segurança pública. Eram essas informações, policiais. A gente volta amanhã, quinta-feira, com outras notícias, claro, sempre ligado e trazendo a informação da segurança para você aqui no portal LeuV do Grupo RS Com. Se Deus quiser e como eu sempre digo... A gente volta amanhã, quinta-feira, comenta-feira, 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 comenta-feira.